Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo original do canal, mais um vídeo estilo documentário que vocês gostam bastante. Dessa vez, vamos falar sobre atos tenebrosos de maldade nos games, personagens maus, coisas terríveis que aconteceram em histórias de games variados, momentos macabros de maldade nos jogos, etc. Citarei muitos e muitos games aqui, 100% dos gameplays foram gravados por mim. Também fiz o roteiro todo e editei tudo sozinho, então deu bastante trabalho. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais recompensador será pra mim, fechou? Outra opção pra quem quiser contribuir com o canal é o clube de membros. Membros assistem vídeos novos antes do público geral, também ganham acesso ao grupo exclusivo no Discord. Rapaziada, antes de começar de vez, quero divulgar a Cotique, grupo que cuida de crianças carentes, que foram abandonadas pelos pais e possuem deficiência. Link na descrição, com certeza vale a pena ajudar. Agora, bora lá do início. A maldade está presente no mundo todo, mas os bons estão em maioria. Tem uma frase foda da primeira temporada de True Detective, que é mais ou menos assim. Se o lugar tiver só escuridão, significa que a luz está vencendo. Raciocinem a respeito dessa frase. Achei muito top essa frase, porque a temporada é mórbida e pesada pra caramba, e do nada vem um trecho de esperança. Os games representam a maldade humana de maneira caricata em algumas vezes, e totalmente realista em outras. Algumas vezes, os games criticam a violência, e outras vezes usam como válvula de escape. O que sabemos é que nada vai ser pior que a maldade real. Um caso que me deixou pensativo por muito tempo foi o da Catelyn Edward, um caso muito triste e extremamente perverso. Catelyn foi uma garota de 7 anos com uma doença terminal. Ela estava nos estágios finais da doença de Huntington em 2010, quando a matéria sobre o caso ficar em alta nos Estados Unidos. A mãe dela, Laura, morreu com essa mesma doença aos 24 anos de idade. Essa menininha e sua família tinham como vizinha a Jennifer, uma mulher de 33 anos que tirava a salva da doença da garota e de sua falecida mãe. A mulher provocava a família com uma foto da Laura, a mãe falecida, ao lado de um esqueleto. E ainda pegava uma foto da criança de 7 anos e colocava dois ossos cruzados, fazendo alusão ao futuro falecimento da menina. A mulher ainda colocou um dia caixão na frente da casa da família. A criança faleceu em 2012 e Jennifer não mostrou remorso. O motivo disso? Não encontrei uma confirmação, porém, deve ter sido uma extrema inveja. Talvez porque Jennifer provavelmente nunca foi popular na escola ou nunca foi amada por alguém. Independente, olha onde as coisas chegaram. Pesado pra caramba. Existe um cara de quase 90 anos chamado Joseph Fritzel. Não sei ao certo se é assim que se pronuncia o nome, mas o cara é conhecido como um monstro austríaco. E ele é abusado de sua filha de 11 anos. Nos anos 80, ele trancou a garota no porão de sua casa e a deixou lá até 2008. Com uma moça presa por mais de 20 anos em um porão, sem saber o que acontecia lá fora, sem ver o mundo evoluir. E além disso, era estuprida várias vezes. Esses abusos incestosos resultaram em 7 filhos. 7 filhos frutos de incesto. Um dos filhos foi incendiado assim que nasceu pelo assassino. Alguns filhos foram criados pelo monstro. O cara está vivo até hoje e preso. A filha que ficou presa por mais de 20 anos está viva também, atualmente com 58 anos. Bom, depois dessa introdução macabra, enfatizando como o mundo real tem pessoas terríveis, vamos para os mundos fictícios, onde a violência não influencia tanto aqui no nosso mundo real. Agora deu pra perceber que tem coisas muito mais sérias pra gerar preocupação, né? E só pra não deixar vocês sem esperança. Eu tenho certeza que pra cada dois casos desses tipos aí que comentei, existem mais outros 20 momentos incríveis em que pessoas fizeram o bem. Bom, vamos começar falando de Sleeping Dogs, um jogo excepcional, subestimado e divertido pra caramba. Cara, o jogo mostra a jornada de Wei Shen. Controlamos o ano gameplay e na história vemos que o cara é um policial infiltrado no submundo chinês. E ele prende ou mata quem se mexe em seu caminho. Mas conforme vamos avançando na trama, vamos vendo todo tipo de coisa terrível. Sequestros, assassinatos de inocentes e tudo mais. As pancadarias aqui são muito tops. O jogo tem o melhor sistema de combate que já havia em um jogo de mundo aberto. Os vilões são todos cruéis e ultra-violentos, como o Ponytail, o maníaco do rabo de cavalo. O fim dele não é muito bom, claro, mas o cara é um assassino impiedoso. Mas o vilão mais marcante, na minha opinião, é o Sam Lin. Ele é um dos caras mais macabros e malignos que já viam em um game de mundo aberto. Ele é um estuprador em série, assassino, traficante de drogas, torturador, etc. Todo tipo de coisa terrível o cara já praticou. E continuou praticando até seu último minuto de vida. O cara ainda levou a irmã do protagonista a se prostituir e tirar sal disso o tempo todo na frente de Wei Shen. Essa irmã ainda morreu depois de overdose. Sam Lin sempre teve total consciência de seus atos. Ele sabe o peso de cada maldade, mas gosta e não sente remorso. Pelo menos em certa parte do game temos o combate contra esse cara e o fim dele é satisfatório. Primeiro, o espancamos brutalmente. Detalhe, minutos antes, botamos seus capangas pra dormir. Depois colocamos o cara como entulho no porta-malas de um carro e o levamos em alta velocidade pra Senhora Shu, a açougueira sinistrona de Hong Kong. Cara, quando o Senna chega lá, já fica em choque. A Senhora Shu dá pro cara comer a orelha do Ratface, um dos capangas criminosos. E depois de alimentar esse monstro macabro, com a orelha de outro criminoso, ela pega a peixeira e mutila o cara até a morte. GTA IV é pesado nos dois sentidos. Tem uma trama violentona e o jogo é mal otimizado pra PC. Tinha PC que rodava o GTA V perfeitamente, mas rodava o IV travando o tempo todo. De qualquer maneira, um jogasse foi um dos games que mais joguei na minha época do Xbox 360. Michael Bellic, protagonista desse jogo, é um cara terrível. Uma péssima pessoa. Cresceu na Iugoslávia, viu coisas terríveis, lutou em guerra e virou uma pessoa terrível. Claro que ele não sofreu lavagem cerebral. Ele sempre soube o que é certo e o que é errado e seguiu o caminho do crime. Já sequestrou, torturou e matou diversas pessoas canonicamente, antes mesmo da história do gameplay começar. Somos levados a entender que o personagem traficava pessoas e causou mortes até de crianças. Pra quem não manja, esse é um dos crimes mais praticados no submundo até hoje na vida real. Tem uma frase do filme Som da Liberdade que me marcou pra caramba, que é Já ultrapassou o comércio ilegal de armas e em breve ultrapassará o comércio de drogas. Você pode vender o saco de cocônia uma vez. Já uma criança de 5 anos, você pode vender de 5 a 10 vezes ao dia, durante 10 anos seguidos. O trafico de pessoas é um dos crimes que mais crescem no mundo e ninguém do mundo normal vê. Fiz um vídeo sobre redenção nos games, mas o YouTube retirou a monetização, que me deixou chateado, já que o vídeo deu um trabalhão. Lá eu falo sobre personagens nos games que se redimiram, o que buscaram redenção. E lá eu cito o Nico Bellic. Acho que ele, junto com alguns outros personagens, como Kratos do God of War, podem até pensar que fizeram coisas terríveis e que podem buscar a bondade. Mas agora, redenção, redenção, é algo semi-impossível de alcançarem. Rapaziada, antes de seguir em frente, quero divulgar pra vocês o Game Start, um grupo já bem antigo na internet que voltou há não muito tempo atrás. O site deles está aí na descrição, e acessando vocês encontram as diversas mídias. Instagram, YouTube, etc. Eles postam músicas baseadas em games, análises e tudo mais. Deem uma moral pra galera. O link está na descrição. Eu acessava o site deles lá nos anos 2000, mano, quase 20 anos atrás. Aproveitando, olha aí que da hora também, mais uma coisa. A música que eles fizeram baseada em GTA V. Continuando, em Fallout 3, assim que saímos da vault, podemos ir pra Megaton, uma cidadezinha estabelecida ao redor de uma imensa bomba nuclear que pode explodir a qualquer momento. Surreal, né? Podemos ajudar a cidade desativando a bomba, com uma skill boa de explosivos. Ou podemos detonar a cidade toda, ajudando a cidade. O Lucas, xerife de Megaton, fica impressionado e nos agradece. Nosso personagem até ganha uma casa lá. Se a gente quiser, colocamos uma carga de pulso de fusão dentro da bomba e armamos. Lá do topo da Tempenny Tower, encontramos o botão pra ativar a bomba, onde nosso personagem e o Sádico Burke, que fornece pra gente o pulso de fusão, assistem à exclusão, enquanto muitas pessoas inocentes morrem. A maldade é tanta que o karma negativo do personagem vai direto pra mil. Voltando pro esporte da cidade, vemos que Megaton foi realmente pelos ares. Lá no Cassino Gomorra, em Fallout New Vegas, temos coisas terríveis acontecendo que nem todo mundo repara. O marketing do estabelecimento consiste em mulheres e dinheiro, como de costume. Porém, algumas pessoas têm outro tipo de diversão, além do sexo casual e jogatinas. Subindo pro andar das suítes, encontramos sangue no chão e alguns guardas fazendo ronda. No corredor principal, conseguimos ir pro quarto de um cara chamado Glendane. Ele conversa poucas coisas com a gente. Se a gente ir pro andar de cima do quarto, encontramos um secret macabro. Um cofre hard, atrás de um armário contendo um holotape terrível. Um holotape chamado Snuff Tapes. A descrição diz Cara, o Glendane trabalha com conteúdo Snuff. Pra quem não manja, um conteúdo Snuff é uma mídia que contém alguma morte real. Antigamente isso era lenda urbana, mas hoje em dia sabemos que esse tipo de coisa existe na vida real. Tem gente que produz conteúdo assim pra vender, e tem gente que compra. Ele e ou outras pessoas estupram e matam mulheres na frente das câmeras, e lucram em cima desse tipo de conteúdo. Matando Glendane na porrada nesse último gameplay, consegui as chaves dele. Uma das chaves abre uma sala secreta e mostra uma mulher morta em um balcão, com uma câmera no lado. Uma vítima recente ali no corredor, morre tem um balcão, ensanguentado. Mano, subplot pesado. Tem muita gente que zera falar o China Vegas sem notar essa história do Cassino Gomorra. A cidade de Good Springs é uma das cidades mais acolhedoras do mundo dos games. É graças ao médico dessa cidade que o nosso protagonista descobre que tem uma nova chance. Ao médico, e claro, ao Robo Victor. É uma cidade quase sempre pacífica. Digo quase, porque no começo da história, Good Springs é atacada por inimigos, mas um tiroteio de um minutinho o suficiente pra resolver tudo. No jogo, podemos ser bem vistos pelas populações das cidades, dependendo de nossas atitudes em gameplay. Porém, se o player quiser, o personagem pode ser uma pessoa má, um vilão terrível. É possível dizimar a cidade de Good Springs, matar todas as pessoas inocentes que vivem lá, e os animais também. Quando você comete inúmeros crueldados, o título do personagem, lá muda. No meu último gameplay, que fiz pra esse tópico do vídeo, os moradores da cidade passaram a chamar o personagem de Diabo de Coração Mole. Eles acreditam que o cara é o Diabo em pessoa, mas que um dia fez alguma coisa boa. Numa quest de caçador de recompensa pra NCR em New Vegas, vamos caçar o Cook Cook, um dos personagens humanos mais detestáveis de Fallout. Cara, a ficha criminal dele é extremamente extensa e repugnante. O cara estupre mata a pessoa, ele gosta de incendiar suas vítimas também. Não sente remorso, nem nada de positivo. O cara é a personificação da maldade. Depois da descrição macabra do cara que o Datter dá pra gente, vamos caçá-lo. Mano, o território dele é totalmente hostil, tem vários bandidos e o nosso alvo é o mais barra pesada, porque usa uma armadura pesadona e o lança chamas. Mano, quando ele surge, lembro do Máquina Mortífera 4. No começo os caras passam um perrengue com o terrorista vestindo uma armadura e incendiando a cidade, ouvindo Van Halen ainda. Enfim, esse vilão repugnante de Wasteland dá trabalho, mas dá pra matá-lo. Quando ele morre, pegamos sua cabeça e levamos pro Datter. Vale destacar aqui que o Cook Cook teve como vítima a Betsy, uma moça que fica lá no campo, o McCarran também. Eu ouvi dizer que o Cook Cook tem um animal favorito, e que se a gente matar esse animal, ele sai no wrong page matando todo mundo pela frente. O storyline em Miami tem um gameplay rápido e violentão, e às vezes as pessoas erram sem algum entendimento da trama. Porém, quando a gente para pra prestar atenção, vemos que muitas coisas macabras acontecem. Na fase décadas, Jacket precisa arrebentar geral e salvar uma garota no final. Dá pra ver que essa garota está em péssimas condições em uma cama, ela claramente foi agredida. No quarto onde ela se encontra, tem um cara assistindo diversos monitores. O que acontece ali é o seguinte, a mulher foi maltratada de uma maneira horrível e registrada em câmera. No fim da fase, com todo mundo já morto, inclusive aquele chefão ali que estava olhando os monitores, pegamos a moça nos braços e a levamos embora. Mano, trama bem em Grindhouse, né? Bem Exploitation às 80. É bem provável que se Jacket não tivesse chegado no local, em algum momento a moça ia morrer. Tem uns filmes sinistros que falam sobre filmes snuff e costuma recomendar 8mm do Nicolas Cage. No filme, vemos que grande parte das vítimas desse tipo de gente creepy que mata pra gravar é composta por mulheres. Mulheres têm relações sexuais e depois mortem na frente das câmeras. Um filme sinistraço que mostra isso também é aquele Júlio Sangrento. Bora falar de outro jogo que fala sobre conteúdo snuff e de maneira ainda mais complexa e pesada. Clássico Manhunt de 2003, da melhor era da Rockstar Games de todos os tempos. James Ercash, o protagonista, está em um filme snuff. Estão usando o cara pra filmar mortes terríveis por Carcer City, uma cidade abandonada nos Estados Unidos. Na fase Strapped for Cash, a família do James aparece. Todos estão sequestrados. Eles aparecem machucados e em desespero. Nessa fase, temos que obedecer o diretor, mas se o James vacila, um membro da família morre. É possível ir salvando os membros conforme a fase passa, mas qualquer coisa de errado causa a morte de alguém. James pode matar os caçadores do cenário um por um com os itens variados, pra facilitar o resgate das pessoas. Hotline Miami 2 já começa brutalzão. Eu lembro que fui jogar pela primeira vez sem spoilers e me assustei com o começo, pela ousadia de uma empresa indie, em mostrar algo tão agressivo e direto. Controlamos um assassino com máscara de porco, um cara nojento e estranho. Matamos diversas pessoas de maneiras totalmente violentas e no final o personagem interruba uma garota e começa a estuprá-la. Uns segundos depois descobrimos que tudo é atuação e que um filme slasher está sendo gravado. O diretor fala pro ator que interpreta o assassino pra ele ser mais violento e pra garota parecer mais inofensiva. Esse é claramente o estereótipo do cinema slasher, um dos subgêneros de terror mais divertidos e famosos do mundo. Manhunt 2 não tem mais filme slasher como tema principal, mas tem muita maldade. O protagonista, Daniel Olembe, tem uma segunda personalidade. Um cara chamado Leo Casper, que realmente existiu na vida real. Leo Casper é um assassino sádico, impiedoso e sem remorso, e influencia Daniel a matar pessoas no decorrer da história. O começo do jogo já mostra um tipo de manicômio em estado de rebelião, com funcionários corruptos e violentos espancando as pessoas, e Daniel Olembe mata geral em seu caminho. Depois da primeira morte, ele vomita, mas depois ele vai se acostumando e começa a ficar brilhidoso no assunto. O jogo é violência pura, rapaziada. Já zere o game em uma live só aqui no canal, e a gravação está salva aí pra quem quiser assistir. Tormenta era um jogo em produção há bastante tempo. Trailers desse game saem há anos, e até agora nada. O jogo vai ser o cúmulo da maldade. Na Steam o jogo está previsto pra lançar agora em 2024, vamos ver nos próximos meses. Tem tudo pra ser um novo Manhunt em questão de polêmica e coragem da produção. Nesse game, jogaremos com um torturador. No gameplay, o personagem vai torturar vítimas e transmitir os atos no submundo da internet. Então tem bastante dessa parada snuff. As vítimas poderão ser personalizadas, ou seja, o jogador vai deixar as vítimas do jeito que ele quiser que elas sejam. As vítimas vão poder tentar se vingar depois, apenas pra serem caçadas e mortas pelo personagem principal. Algo como acontece na dologia Manhunt também. Cara, vai ser o jogo mais pesado de todos durante bastante tempo. O último que chegou nesse nível foi o Hatred em 2015. Ele chegou até a sair da Steam por um tempo, mas depois voltou com pedidos de desculpas do próprio Gabe, cabeça da Valve. Hatred é um jogo pesadão da Destructive Creations. Aqui, controlamos um homicida sádico com um objetivo. Simplesmente, matar todos ao seu redor. Ele mostra a total repulsa pela humanidade e passa o resto da vida matando todo mundo. Diferente de Postal, clássico de menos 187, que já falei muito aqui no canal, os inimigos em grande parte não são hostis e sim pessoas inocentes andando pelas ruas. Fator que deixa o jogo perturbador pra muitos. Em uma das fases, o assassino invade um comício e mata diversos apoiadores de um político fictício. O jogo faz questão de colocar o lança-chamas na mão do personagem. E a única maneira de realar aqui é executando pessoas. Não encontramos health kits nem health pipes pelos cenários. A única forma de viver nesse jogo é matando. Lembram de The Sims? As pessoas dão um jeito de cometer algumas maldades por pura atiração de onda, né? Muita gente curtia deixar pessoas presas em cômodos fechados ou matá-las afogadas em piscinas sem escadas. Tem o pinguim do Mario 64 também. E quase todo mundo que jogou chegou a maltratar. É impressionante. Resident Evil 4, apesar de estar longe de ser o melhor da saga, em uns momentos bem legais de destacar. Nessa parte aí em que Leon precisa explodir uma rocha imensa, já que não aguenta na porrada igual o Chris, uns ganados aparecem pra encurralar o cara. Junto vem o maníaco da motosserra. Acho muito sinistro esse ganado. Um dos pontos altos desse jogo. Não arrega, não coloca a motosserra no chão pra fugir e resiste até a diversos tiros de 12. Como de costume, preciso citar os GTAs do universo 2D que são maldade pura. No GTA 1, tem uma missão pesadona pro El Burro. Sim, o El Burro ficou famoso no artwork do GTA 3, mas ele já estava presente no GTA 1, em uma versão de outra nacionalidade. Aqui no jogo top-down, temos que explodir alguns ônibus pra ele. Ônibus usados pra transporte de imigrantes. Dois desses ônibus estão em movimento, com gente dentro. E podemos acabar com eles do jeito que bem entendermos. No GTA 2 clássico do verdadeiro Cloud Speed, pelo menos na versão de PC, sequestramos pessoas fingindo que nosso personagem é um motorista de ônibus, e as levamos pra um processamento de carne. As pessoas são trituradas, e suas vísceras viram recheio de cachorro quente. Esses hot dogs são dados pra máfia russa Kovsky-Bratva. Sim, o jogo possui comunistas canibais. No mod Beta Cars in Action, um mod que coloca elementos da versão beta no GTA 3, incluindo recriações das supostas missões do Darko, personagem sinistro deletado antes da versão final, tem uma missão chamada Toys for Boys. A missão não estaria na versão final, mas é uma representação que os players deram pra mística do personagem. Na missão, logo no começo, Darko diz que o que chama atenção é um monte de corpos, e que repórteres são comienas. Ele completa dizendo que é ainda melhor se as vítimas são crianças inocentes. A missão é ir até uma van, pegar um explosivo e detonar um ônibus escolar. Lembrando que no GTA 1 já tinha ônibus escolares pelas ruas. Claude dirige até o porto de Portland. Ali no porto tem uma van da Toys in the Road, que é uma empresa de brinquedos, mais precisamente veículos de controle remoto, às vezes usados pra coisas terríveis em vez de entretenimento. Entrando na van, Claude passa a controlar um carrinho de controle remoto. O objetivo é fazer o carrinho chegar até o ônibus escolar e ativar o explosivo. Eu creio que se realmente não fosse pelo 11 de setembro, missões de Snipe entrariam facilmente em GTA. Lembrando que pré-2001, um monte de jogos permitiam assassinatos de crianças ou terrorismo em massa. Como aquele Deus Ex antigão, Fallout 2, ou Carmageddon, onde tem um personagem chamado Agente Laranja. Imagine isso hoje em dia, mas claramente dá pra entender o tamanho do trauma. Chegando perto do ônibus, Claude precisa chegar certinho com um mini veículo em um ponto crucial. Missão é concluída mostrando um pouco do ônibus em movimento explodindo, claramente repleto de crianças. Missão pesadona, mano. Claude pega a grana dele e pronto. Fable é um jogo muito bom de RPG. Eu tenho a versão Lost Chapters na Steam. O interessante desse RPG é que, além de ter elementos medievais como base, ele dá total liberdade pro player seguir o caminho do bem ou do mal. Logo na introdução, vemos que o nosso personagem no começo, ainda criança, não sabia o que queria da vida. Às vezes pensava em ser um herói, mas às vezes pensava em ser um tremendo vilão. Com o passar do gameplay, vamos passando por situações comuns do cotidiano, e podemos transformar essas situações em caos. Por exemplo, o personagem pode cometer crueldade animal chutando galinhas. Em uma parte, vemos um adolescente cometendo bullying contra uma criança bem nova. Essa criança pede ajuda pra gente, com uma voz de choro, quase implorando pro nosso personagem fazer o bully parar. Porém, podemos simplesmente negar e bater no garoto, fazendo ele sofrer mais. Enquanto isso, o bully fica rindo de fundo e dá até pra fazer amizade com ele. Essa criança tem um urso de pelúcia que cai quando o personagem a agride. O urso pertence a uma outra criança da vila, uma garotinha. Podemos falar com ela e ela fala que quer muito o urso, mas podemos negar e ficar com o item pra gente. Dá até pra dar pro bully rasgar o brinquedo depois. Em uma parte, a vila é invadida e os caras acabam matando várias pessoas inocentes e acertam brutalmente o pai do protagonista. Cara, ainda quero fazer uma live desse jogo, seguindo algum caminho escolhido pelos inscritos. Tem muita coisa pra fazer, muitas possibilidades. A saga Dead to Rights é muito legal. O jogo da sétima geração, Dead to Rights Retribution, é muito bom. Joguei pra caramba em 2010 e é um ótimo jogo de ação. Jogamos com Jack Slade, um policial amigo de um cachorro sinistrão. No gameplay, controlamos tanto Slade quanto cachorro, Shadow. Os inimigos são muito violentos e o jogo tem palavrão o tempo todo, mas uma coisa que foi marcante pra mim quando joguei pela primeira vez é que logo nos primeiros minutos do jogo vemos um criminoso jogando uma refém em cima de um prédio sem hesitar. Geralmente nos games, os criminosos morrem nas mãos do protagonista, como vemos em Urban Kales, em situações de refém. Ou apenas ameaçam, mas aqui o cara mata refém. Um 7.1 é um jogo nacional inspirado em games de mundo aberto de crimes, como GTA. Ele não está finalizado ainda e o projeto já existe há muitos e muitos anos. Não existe uma história complexa aplicada ao gameplay, nem uma otimização decente, nem variedade imensa de missões, mas não dá pra negar que é uma versão de acesso antecipado no mínimo interessante. Além de ser um jogo de mundo aberto, com mapa livre, pra gente explorar cada rua, ele permite que o personagem entre em quase qualquer residência, estilo Postal 2. Dá simplesmente pra entrar nas casas e apavorar os outros. E como se passa no Brasil, fica mais sinistro, porque os cenários lembram muito locais que já passamos na vida real por aí. Aí encontrei um cara moscando, olhando um tipo de córrego, mas não teve um bom fim. O personagem pode apavorar as pessoas com o machado por aí na rua, como um maníaco. É possível ver que os civis de vez em quando se comportam de maneira diferente em suas residências, e os sustos que eles tomam são detalhes bem interessantes. Imagina na versão final desse game, como vai ser ainda mais realista e pesado. Postal 2 tem bastante humor ácido como base, mas esse jogo 171, pelo visto, é algo levado a sério. Espero que, no fim, eles deixem o game mais otimizado. Bad.pk3 é uma modificação de Doom. Cara, esse mod é brutalzão e bem underground. Pensei que seria mais um mod de tiroteio em massa em cidade, mas acontece que o gameplay se passa em uma escola. A gente vê a placa ali, St. Bad Catholic School, não sei se é assim que se pronuncia. E essa escola existe na vida real. Mano, eu não sabia da existência desse mod. Tipo, os personagens pra gente escolher são Eric Dillon, os assassinos de Colm 9. O colégio aqui é imenso. O cara que fez o mod trabalhou demais. Tipo, grande parte dos NPCs é composta por jovens adultos e raramente NPCs crianças aparecem. A polícia aparece em peso aqui. E é sinistro porque eles surgem em carros em alta velocidade. Aí os caras chegaram a entrar na escola com o carro. Depois entrei num corredor com várias e várias viaturas chegando ao mesmo tempo. E uns segundos depois eu morri. Cara, olha que sinistro. Na biblioteca desse mapa, tem NPCs crianças embaixo das mesas. Se escondendo, enquanto os adultos correm por aí. Sucubus Prologue é um jogo gratuito na Steam. Faz parte do universo de Agony. Jogo dos mesmos responsáveis por Tormentor. Que falei mais cedo nesse vídeo. Esse prólogo funciona como uma versão demo. Existe o jogo completo, que claramente é pago. Cara, eu resolvi jogar essa versão, pois está gratuito na Steam. Tem boas avaliações e sempre curti Recon Slash e jogos violentos. Mas esse jogo aqui é uma coisa muito fora do comum. Eu vi coisas aqui, rapaziada, que eu não imaginava ver em um game com essa qualidade gráfica avançada. Primeiro que jogamos com uma sucubus. Durante gameplay, em cenários totalmente infernais, enfrentamos inimigos. Os mutilando o tempo todo em combate. Podemos simplesmente mutilar até cadáveres gratuitamente por aí. Em alguns cenários, vemos pessoas sendo estupradas por demônios. Em uma parte, encontrei uma mulher grávida presa. E a sucubus ganhou a chance de espantar uma moça, abortar-se a bebê e beber o sangue da criança. Cara, é uma insanidade sem limites. E Everson Demo. O jogo é totalmente infernal, demoníaco e pesado. Tem maldade a cada centímetro. Fear and Hunger é um RPG independente macabro pra caramba. Por enquanto, joguei apenas uma vez e ao vivo, em um modo difícil ainda por cima. O jogo é tão pesado que tive que usar o mod de censura pra streamar. É um jogo com elementos medievais e modernos ao mesmo tempo e tem muitas alusões sexuais. O nosso personagem pode ser mutilado no meio da batalha e depois estuprado. E o jogo não dá game over. Ele deixa você ainda controlando o personagem em um sofrimento macabro. O meu personagem ficou aí rastejando um tempão em live no meio da escuridão. Os cenários são todos absurdos, com corpos mutilados pra todo lado. Cara, é uma experiência bem sinistra mesmo. É impressionante como provavelmente todas as temáticas possíveis já foram exploradas na indústria dos games. Existe um jogo independente, underground, chamado Mall Predator. O jogo era considerado a lenda urbana por muitos e Lost Media por outros. Poucos haviam jogado e relatado o gameplay. Porém, depois de uma busca que pessoas fizeram em comunidades da internet, encontraram o game. É um dos jogos mais repugnantes e estranhos já feitos de todos os tempos. Nele, o player controla um homem estranho. No gameplay, ele precisa caminhar por um shopping até achar uma criança perdida. O comum é pensarmos que ele quer resgatar algum filho ou sobrinho. Porém, quando ele chega no final do shopping, encontra uma criança sozinha e parte para molestá-la. É um jogo onde o player controla um pedólogo estuprador. E o objetivo final é estuprar uma criança. Macabro, rapaziada. Existem várias mídias onde o personagem principal é uma pessoa terrível. Como a música Angel of Death do Slayer. O filme Maníaco. Tanto a versão original quanto a do Elijah Wood, etc. Mas geralmente essas pessoas se ferram ou são mostradas como base em alguma história biográfica ou crítica. Aqui não. Aqui o jogo mostra até uma glória. O que é muito macabro. Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Por favor, não esqueçam dos likes e comentários. Porque ajudam bastante o crescimento do canal. Lembrando que gravei 100% dos gameplays desse vídeo. Não peguei conteúdo dos outros no YouTube para colocar na edição. Agradeço aqui as últimas contribuições que recebi. Obrigado Retro pelo valeu de mais de 10 reais. Você não tem ideia do quanto isso ajuda o canal, mano. Rapaziada, quem quiser ajudar também tem a opção de virar membro. Membros têm acesso ao grupo exclusivo do Discord e assistem aos vídeos novos antecipadamente. Falando nisso, agradeço o McLovin por ter virado um novo membro, inscrito supremo. Cara, obrigado de verdade por esse excelente suporte ao canal. É a maior assinatura possível. Então, obrigado mesmo, cara. HBY, um tempinho depois, também entrou nesse nível de membro. Muito obrigado pra você também, cara. Ajuda pra caramba meu trabalho aqui na plataforma. Um grande obrigado ao Rafael, que me deu um jogo de presente na Steam. É sempre uma surpresa receber algo assim, mano. Obrigado mesmo. Agora tenho mais um jogo pra me divertir e produzir conteúdo. Um pouco depois, o Infernal 666 me deu um jogo também. O Risk of Rain 2. Cara, muito obrigado pelo presente, de verdade. Agora, rapaziada, eu vou ter que falar pra vocês o seguinte. Essa pessoa aí que vocês estão vendo agora é o maior mistério da lore desse meu humilde canal. Na minha mais recente live de GTA V, a pessoa apareceu e deu o maior suporte da história do meu canal. Algo incrível mesmo. Fora dos meus padrões. E eu fiquei extremamente grato. O mistério de quem é essa pessoa continua. Mas saiba que os vídeos serão produzidos com triplo de ânimo a partir de agora. Muito obrigado, Estrela, pelo incrível e extraordinário suporte. Então até a próxima e fui, rapaziada. We need a new address for Mr. K. Ok, escolha seu instrumento e vá para o trabalho. Onde você... Você não vai sentir uma coisa. Ó, no Xbox 360 ele dava a mão no saco do cara. E no PC, depois que eu fui jogar, ele dava a mão na perna. Vamos ver se... Se cada plataforma tem um jeito diferente ou se é aleatório mesmo. Vamos descobrir agora. Já tá diferente, eu não tinha visto essa. No Xbox 360 era uma no saco e no PC, quando eu joguei depois, na perna. Agora ele deu uma no ombro. Será que eles amenizaram? Ou é aleatório mesmo? Já assisti sim, Luiz. De 1998, Steven Spielberg. Filmaço que inspirou o Medal of Honor. Vai tretar com o cara. O cara dá 100 socos nele. E nada. O Jason dá um soco. E a cabeça do cara sai voando, velho. O jogo Tormentor que vai lançar vai ser tipo essa missão. O jogo inteiro assim, tá ligado? Tormentor. Só que com mais opções. Vai ser uma loucura aquele jogo, tá maluco? Isso aqui, cara, me lembra o... Mayhunt 2, que tem a cadeira do dentista também, né? Até tirei um print. Eu fiz alguns, Luiz. Eu pretendo fazer de Resident Evil 7, que eu gosto bastante. É o jogo que voltou as raízes, né? É diferente... Corrigiu o que o 4 tinha feito lá em 2005. Você vai me matar! Ele vai me matar! Ele vai te ajudar! Sou muito grande! Hum! Tchau, tchau.